Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Dunk Coach. Meu nome é Fernando Maranzato e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco sobre versionamento de arquivos. Então, se você é programador, independente da linguagem, esse vídeo é para você. Sou instrutor dos cursos de formação Minstack e Angular. Então, fica de olho que eu vou deixar aqui na descrição o link para você conhecer mais o curso, caso você goste um pouco da didática e também do meu canal. Beleza? Então, espero que você goste e bora para o vídeo. Uma recomendação que eu tenho para você é que sempre que você incluir uma funcionalidade nova, fazer uma alteração no sistema, você esteja fazendo os commits do Git. Por padrão, quando a gente cria um projeto Angular, ele já cria um repositório Git para a gente. Se a gente olhar aqui, ele até tem já um Git Ignore. É claro que a gente não consegue ver a pasta .git, porque ela está oculta, é uma pasta oculta que fica aqui. Mas ele já tem aqui um indício de que o projeto Angular já tem o Git instalado. Já está utilizando um recurso do Git. Então, aqui a gente já tem o controle de versão do Visual Studio Code. E a gente poderia estar utilizando aqui, por exemplo, para criar, fazer os commits. Então, eu poderia fazer, por exemplo, eu criei o projeto até agora, alterei aqui o HTML, o TypeScript, e a única coisa que eu fiz até o momento foi incluir o Bootstrap. Então, eu poderia simplesmente colocar uma mensagem de commit aqui, mesmo se eu não estou familiarizado com a sintaxe dos comandos de Git, eu poderia estar utilizando a ferramenta aqui, por exemplo, para incluir uma mensagem falando, estrutura inicial do projeto. Porque se a gente fizer isso, toda alteração, funcionalidade completa que a gente fizer, ou pode ser mínima que seja, mas que tenha um propósito específico, você está documentando o seu projeto de uma forma que ele fique inversionado. Então, se em algum momento você incluir uma alteração que você quer desfazer, ou você quer ver um histórico das alterações para poder baixar aquela versão específica do projeto, você tem esse histórico. Então, se eu der um Enter aqui, ele já vai fazer um commit. Eu vou dar um Ctrl Enter, aliás, perdão. Ele já fez um commit aqui, e esse commit está pronto. E se a gente olhar aqui, a gente tem um histórico de commits, inicial, final. Isso é muito importante, você manter essa prática também. Inclusive, você pode explorar um pouco mais aqui também, por exemplo, o histórico do arquivo. É o arquivo que está aberto aqui, ele traz para a gente. É porque, por enquanto, é o mesmo histórico, porque eu acabei de criar esse projeto. Mas, a gente tem aqui os branches também, branch master, por padrão. Tem o repositório remoto, que eu não vou entrar aqui por enquanto, porque a gente não tem, está usando só o local. Não vou entrar a fundo ainda sobre o que significa cada item desse, mas eu queria compartilhar isso com você, para você criar esse hábito de estar fazendo. Então, toda aula que eu estou fazendo, por exemplo, do curso de Angular, de formação Minstack, que você talvez esteja assistindo agora, ou não, eu vou criar o hábito de ficar fazendo um commit por aula, por exemplo. Agora, uma outra recomendação que eu quero fazer, para aproveitar o gancho também, para melhorar mais ainda, é você instalar uma extensão que tem no Visual Studio Code. Eu tenho várias instaladas aqui, mas tem uma que eu gosto muito, que é o Commitzen. É o Commitzen, e ele está aqui, de Christmas Pattern. Então, você instala essa extensão, que eu recomendo, se você quiser, e aí você tem algumas boas práticas aqui para fazer o commit. Então, por exemplo, eu vou fazer uma alteração qualquer aqui, só para você ver. Vou dar um espaço aqui que seja. Então, o meu arquivo está alterado já. E vou usar aqui o Ctrl Shift P. Ou se eu estiver no Mac, é o Command Shift P. Vou fazer aqui, e aí eu vou colocar Commitzen. E aí ele traz para a gente, uma convenção de commit do Git. Então, você tem como fazer de uma forma conforme a convenção. Então, você garante a qualidade no padrão das suas mensagens de commit. Então, se você trabalha em uma equipe, isso é muito importante também. Então, na hora que eu seleciono essa primeira opção, ele já traz para a gente algumas opções aqui de exemplo. Então, por exemplo, o Feature, ou seja, uma funcionalidade nova que você fez. Aí você tem o Fix, por exemplo, que você fez uma alteração no sistema, que é uma correção, um bug fix. Docs, caso você esteja, por exemplo, alterando um readme file, um arquivo de readme, para poder documentar mesmo. Esses tiles são alterações que você faz que não alterem nada. No código, por exemplo, quando você remove espaço em branco, você faz apenas uma formatação, indentação. Então, você usaria esse cara aqui. Esse refactor é quando você tem uma alteração no código, por exemplo, lógico. Você tem uma alteração lógica, mas que, no fim das contas, o resultado final para o usuário vai ser o mesmo. Esse perf aqui seria um exemplo de você fazer uma alteração para performance, caso esteja fazendo uma alteração que vai ficar mais rápida a aplicação. O teste é especificamente para arquivos de teste, normalmente teste unitário. Esse build aqui a gente usa normalmente quando vai alterar algum arquivo que afeta o processo de compilação, vamos dizer assim. Por exemplo, npm, package.json, essas coisas. CI, continue integration. Então, por exemplo, tem um projeto que eu tenho uma integração com bitbucket. Aí tem um arquivo que chama bitbucket-pipeline.yaml. Esse arquivo é um arquivo de configuração da integração contínua que tem quando ele sobe para um repositório na nuvem. Então, eu utilizo normalmente essa convenção aqui para fazer a alteração nesse arquivo. Esse core são outras alterações que não modificam nada dentro de source, o arquivo de teste. E, basicamente, é isso. Nesse caso, vou colocar um style aqui porque não afeta nada e é um espaço que eu coloquei. Aí vou colocar aqui o escopo. O escopo, normalmente, você coloca para dar uma ideia do... Qual que é o escopo, né? Qual que é o contexto que você está utilizando. Nesse caso, eu vou colocar o nome do arquivo que é comum também esse tipo de prática. O prep.component.html, por exemplo. E aqui ele está falando para mim para eu incluir uma mensagem resumida, uma descrição resumida sobre o que eu tenho que... o que eu estou fazendo nesse comment, né? Sobre o que é. Vou falar, por exemplo, incluído espaço em branco para teste. E aqui você pode colocar uma descrição mais comprida caso você queira dar uma justificativa melhor, né? E aqui não tem limite de tamanho. Inclusive, se você quiser fazer uma quebra de linha na hora de visualizar isso aqui lá no repositório na nuvem, por exemplo, você colocaria um pipe. Vou deixar em branco por enquanto. É opcional. Aí depois ele vai perguntar se tem alguma alteração que você fez que vai quebrar algo, né? Então você coloca ou não. É opcional também. Aqui a gente tem uma referência que você tem normalmente quando você tem um projeto, por exemplo, no Trello, no Bitbucket, no Jira, né? No GitHub Issues. Então você cria uma referência, por exemplo, para uma Issue do GitHub, caso seja um projeto, por exemplo, no GitHub. Mas se também é opcional, não precisa incluir. E por fim, ele fez esse commit para a gente. Olha que legal. Se a gente olhar aqui, ele traz para a gente já de uma forma bem bacana, como que traz aqui, tá vendo? O commit, como é que ficou? Ele ficou Style, que é o tipo de commit que eu fiz. Ele traz entre parênteses aqui o contexto, né? Que eu coloquei. E aí depois a mensagem curta aqui. Então, basicamente isso que eu queria compartilhar com vocês. Tenham boa prática na hora de fazer os seus commits. Utilizem o versionamento de arquivo para todo o projeto, mesmo se não estiver na nuvem. Nesse caso aqui, ele não está na nuvem. Está vendo? Ele tem o seu... Esse tem o Publish to GitHub, por exemplo. Ele está falando para eu publicar aqui, porque ele não tem nenhuma relação com a nuvem. Então se eu der, por exemplo, aqui no comando, vou parar aqui o projeto, e rodar, por exemplo, git remote menos v. Pode ver que ele não trouxe nada. Quer dizer que eu não tenho nenhum repositório remoto vinculado aqui. Mas não quero estender muito esse vídeo, essa aula, porque é importante depois você pesquisar, criar o hábito de entender como que é isso. Depois eu posso estar compartilhando um pouco mais também e também de outras formas. Beleza? Então, é isso. things. que vão ver com algumas coisas? Legenda Adriana Zanotto